Tá aqui a placenta, tá? Ela tá, tá vendo? Vem pra cá, tá a cabecinha. Tá vendo? Então a cabecinha tá aqui, onde eu tô com o aparelho. Tá? Aí a gente vem aqui pro seu lado direito e encontra o rostinho. Tá vendo? Ó, tô até pegando um pouquinho da boquinha. Ó as mãos, deixam muitas as duas, ó. Ó, os antinhos, como eles estão fechados, a imagem é bidimensional, a gente vê só umas... Tá passando mal? Tá, tô com calor. É, já vamos terminar. É que eu fico batendo papo e mostrando, aí eu demoro. A coluninha tá aqui, o coração tá aqui, tá? Tá, perfeitinho. Então ela tá aqui, ó. Toda o dorso dela, né? Que é a coluna. Por seu lado esquerdo. As pernas estão aqui. A gente vê um pouquinho da periquita aqui. As carlinhas cruzadas. Os dois pés, ó. Tá vendo? Ó o papel bonitinho, ó. Ó, sua linha bonitinha, né? Tá vendo? Perfeitinho. Tá bom? Sua neném tá perfeita, tá? Tudo certo.